Fala aí rapaziada, suave mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje aqui eu vou trazer a parte 2 da atualização comando. Aí você deve estar se perguntando, mano, parte 2? É, pra você que não acompanhou o primeiro vídeo da atualização que foi a parte 1, eu vou estar colocando o bagulho aí na tela agora. Você clica, você vai se redirecionar pra lá, assiste lá primeiro porque a galera do CFAL tá trazendo uma atualização dividida em duas partes, tá ligado? E eles já trouxeram a primeira parte que foi no dia 13 de fevereiro. Essa segunda parte aí que eu vou fazer o vídeo, eu vou falar agora, aconteceu no dia 26 de fevereiro. Então se você não assistiu a primeira parte, eu vou estar deixando o link aí na descrição pra tu acessar aí lá, porque senão você vai ficar um pouco enrolado, beleza? Beleza? Rapaziada, eu já vou logo adiantando aqui pra vocês que essa segunda parte da atualização não veio tanta coisa quanto a primeira, mas o que veio aqui eu vou falar, beleza? Beleza? Vocês já podem estar percebendo aí que eu tô fazendo a gameplay em um novo mapa, que é o mapa deserto, que é o mapa de procurar e destruir que chegou aí. Isso, cara, foi muito bom, tá ligado? Porque, mano, mapa de PD nunca é demais, tá ligado? E me desculpa aí alguma coisa se eu dei alguma nubada, vocês podem ver que eu tomei nubão no mapa, tô ainda conhecendo o mapa. É porque, cara, era a minha primeira vez jogando no mapa, tá ligado? Eu quero trazer esse vídeo o mais rápido possível. Então assim que eu já aluguei em CF, já entrei no mapa, já coloquei pra gravar. Rapaziada, como vocês podem ver aí, mano, chegou aí uma novidade. Primeira Cucre de aluguel no jogo, é a Cucre Labaredas, ela é de ZP, eu vou mostrar aqui a vocês, ó, ela um dia custa 700 de ZP, sete dias ela custa 2.200 de ZP e 30 dias 4.600 de ZP. Isso foi uma boa aí, que eu acho que é a primeira Cucre do jogo que você pode alugar. Rapaziada, no Mercado Negro tivemos aqui a chegada desse Snipe, a MSR. A caixa dela é do preço padrão de todas as caixas, é 1.000 de ZP. Outra coisa que chegou aí, mano, pra decorar o seu personagem, mano, foi aqui o chapéu indígena. Esse chapéu aqui que ele, além, ele é de ZP, ele também dá 10% de experiência. E eu vou mostrar aqui a vocês, ó, sete dias ela é 1.200 de ZP, 30 dias, 2.890 dias, 6.500 de ZP. Rapaziada, como vocês puderam perceber aí, mano, veio muita pouca coisa nessa atualização, muito pouca coisa mesmo em relação à primeira, mas eu acho assim, mano, eles deram prioridade à primeira atualização, tá ligado? É tanto que na primeira atualização veio muito mais coisa do que essa. E, mano, com certeza vai ter nega aí perguntando se eu vou fazer a gameplay com essa Sniper nova que chegou aí, se eu vou fazer o review da Cucre de Labareiras. É, eu vou sim, é só vocês terem calma aí que quando eu arrumar a conta com a MSR e com a Cucre de Labareiras, eu acho que eu vou comprar ela a lugar de ZP pra fazer o review, trazer um review legal pra vocês, trazer uma gameplay também com a MSR. E, cara, minha opinião sobre essa atualização aí, eu vou falar assim, eu não vou falar só dessa atualização, tá ligado? Eu vou falar tanto da primeira como dessa, ela em conjunto que forma uma atualização. Eu achei que foi bom, cara, porque trouxe várias coisas novas pro jogo aí, trouxe o modo faca ultra que foi na primeira parte da atualização. Trouxe a coisa que eu mais gostei, cara, foi porque trouxe aí esse mapa deserto, eu sou muito fã do IPD e, cara, esse mapa deserto aí eu gostei dele, ele é bem grande, já vou procurar jogar bem, jogar muito nele, sei lá, mano, eu gostei bastante desse mapa. Outra coisa também que, galera, eu acho que vai encher o saco aí, é, vocês podem ver que eu já tô, é, coronel, mano, eu upei pra coronel e eu falei que ia gravar meu up e eu gravei, mano, é só, eu só não sei o dia que eu vou postar, eu só peço a vocês calma aí que eu acho que esse sábado que vem eu vou tá postando um vídeo, vai ser review da faquinha elite, que a galera tava pedindo muito e agora chegou aí a Cucre de Labareiras, então, mano, o vídeo do up, deixa aí mais pra frente. Então, mano, foi esse aí o vídeo, se você gostou, não esquece daquele joinha maroto, porque me ajuda muito, tá ligado? Deixa teu joinha aí pra me ajudar, se você puder compartilha esse vídeo pra um teu amigo, pra ele ficar mais informado, eu vou ficar muito agradecido, compartilha esse vídeo no teu Facebook, se tu estiver vendo no Facebook, dá uma curtida e compartilha aí. E, mano, é isso aí, eu quero pedir a vocês que vocês deixem a opinião de vocês aí sobre essa atualização, mano. Deixa aí nos comentários, comenta aí o que foi que você achou dessa atualização, beleza, mano? Se você é novo, se inscreve aí no canal, seja bem-vindo, mano. Meu Facebook, meu Twitter tá na descrição, se você quiser tirar alguma dúvida acerca de qualquer coisa. Na descrição tem várias outras coisas também aí, se você tiver alguma dúvida. E é isso aí, rapaziada. Falou, fui e até mais.